Música O vereador Alfredo Landinha apresentou algumas demandas ao Poder Executivo em relação aos requerimentos para reformas ou manutenções em escolas municipais. Quais são estas reivindicações, vereador? Hoje eu usei a tribuna porque é o seguinte, aqui na Câmara a gente faz os requerimentos, os requerimentos são aprovados, aí os requerimentos a Câmara envia para os órgãos da Prefeitura, secretarias, isso, enfim, chega nas secretarias, aí o que acontece? Acontece que só tem resposta de uma secretaria, que é a secretaria do CMTT, eles dão resposta de todos os requerimentos e uma resposta da secretaria de obra. As outras secretarias parece que não existe vereador mandando requerimento para lá. Então eu mandei um requerimento para a secretaria de educação, reivindicando que eles fossem lá fazer a manutenção da escola Napolini de Faria. Por quê? Porque a escola Napolini de Faria, ela foi feita há 10 anos, então já tem, vai ter há 10 anos agora que a escola foi feita e não teve nenhuma reforma. E a manutenção também não foi feita. Haja visto que quem for lá e quem trabalha lá e quem os alunos que lá estudam, os pais que frequentam a escola, sabem do que eu estou falando. A quadra de lá está faltando 50% dos refletores. O piso está em petição de miséria, dá acidente direto com corte nas crianças, quem utiliza lá. Então, quer dizer, eu estou fazendo uma reclamação por eu ser vereador e poder cobrar aqui da tribuna. Não é porque eu sou aqui vereador ou eu vou ficar quieto numa coisa dessa. Então eu fiz essa reclamação para eles ter pelo menos, devolver os requerimentos, as respostas aos requerimentos, falando, nós vamos fazer a escola tal época, nós vamos reformar ela, nós vamos fazer a manutenção dela tal época. E isso eles não fazem. Então, quer dizer, a gente não fica sabendo, pode até estar falando alguma coisa ruim, mas acontece o seguinte, se eu não falar, como que eu vou saber se a escola vai ter a manutenção, como que a escola vai ter a reforma. Então, isso aí é uma coisa que eu vou sempre continuar cobrando da prefeitura, do prefeito e do secretariado. Um outro assunto, eu falei também, até eu comentei com você, é sobre as reformas, sobre as emendas impositivas. Olha, quando as emendas impositivas foram aprovadas aqui, eu não sabia que o prefeito ia fazer alguma coisa na minha região. Então eu coloquei a emenda impositiva, o que foi a emenda impositiva minha? Fazer um campo-terrão lá dentro da quadra de cross, entendeu? Fazer duas academias ali perto do feirão e dentro da quadra de cross, uma academia na divisa da Vila Esperança 2 com o Morumbi, e uma academia lá entre o residencial do trabalhador e a Vila São Vicente. Então, esse foi o pedido que eu fiz em emendas impositivas. Agora, se elas estão fazendo antes, se elas foram aprovadas, mas que vai ser só executadas ano que vem, eu não tenho culpa. Então, quer dizer, era uma necessidade tão grande que precisa dessas coisas na região, que eu falei antes de ser aprovada, mas que está sendo feita. E eu agradeci o prefeito por isso já e continuo agradecendo. Qualquer benefício que vai para a minha região, que é feito, eu agradeço. Eu só não tenho a necessidade de ficar procurando assinatura de serviço, inauguração, não tem. Isso não é atribuição do vereador, não. A função do vereador é trabalhar, fiscalizar a administração, é fiscalizar o executivo, é elaborar projetos aqui na Câmara, é fazer requerimentos. E isso aí eu estou fazendo. Agora, ficar indo atrás de eventos da prefeitura, eu acho que não tem necessidade. Basta eu pedir e sendo aceito, para mim está bom. Eu vou continuar meu trabalho desse jeito e ano que vem tem eleição, o povo vai julgar quem é que está fazendo alguma coisa pela população ou não. Se Deus ajudar que dá tudo certo, eu posso até retornar. Se não, é vida que segue.